Oi gente, primeiramente bom dia, são 8h58 da manhã e eu agora tô indo com o meu namorado ver, quando tá aquela pistolinha de cola quente, então se inscreve aqui no canal, deixa seu gostei, aperte as notificações e compartilha, me segue nas redes sociais, então me segue ali na rede sociais que vai tá aqui, ele tá ali no de mim, mas bom, a gente apostou que ele falou que era 13 e eu falei que é 22 e eu mate, mas bora ver, e bora ver quem vai ganhar essa aposta, eu ou ele, então é isso, bora lá, quando chegar lá eu vou mostrar pra vocês tudo. Agora a gente tá indo, nossa senhora, eu tô aqui, meu Deus, cara, não acredito que não só quem te desce, o menino tá fazendo é o quê? E lá na feira, vem o negócio pra ganhar a aposta, aí bora lá. Mentira? Boca aí do lado. Mentira, cara. Chate aqui. Agora vamos lá. Vamos dar isso aqui tudinho. Primeiro a gente vai onde? No I999. No I999, tá lá, é mais caro. É não. É sim, mas é mais caro. Mas eu só que tô te falando, cara. Na loja de 8 eu acho que vende, de 10 quer dizer. Acho que não. Acho que não. Mas bora lá, não custa tentar. Aí ó, o esporte já coloca lá no teu beco. É, vou botar poste novo lá no meu beco, gente. Vai no beco. Mas amanhã falou que parece que é, então bora ver. Gente, a primeira loja já tava fechada, a gente tá indo na segunda loja agora ver. Eu quero ver o neguinho perdendo. Porque é 22 pra cima, provavelmente. Então bora lá e ver. Pergunta a eles, vai. Aí só fech? Hoje é domingo, tudo fechado, nossa senhora. Era pra fechar de meio-dia, né? Mas não, ó. Esse daqui é mais caro. Esse daqui é... Esse daqui é... É o que? Amarelo. Não é vermelho, não? Tem vermelho aqui, ó. E tá colorido. É colorido, é bonito, né? É. Caraca. Que lindo e conto. Eu quero fazer lá e ver se tá sentado, tá? É. Mas desse tamanho, né? Parece que é um pouquinho maior. Tá vendo que é um cara? A gente já foi na segunda loja e é 19 reais. E a gente tá pesquisando pra ver qual tá mais barato, porque a maior era 24. E eu quero ganhar aposta, entendeu? Porque eu quero ganhar um bombom. Então, vamos ver. Vamos ver se na feira onde a gente tá indo é mais barata, porque eu quero ganhar aposta, sabe, gente? E tem aquela sustração de ganhar aposta. E é isso. Será que eu ganhei aposta? Vamos ver. Não, é que eu vi que tinha. Sabe, você falou que eu não... Caraca. Olha onde ele chegou. Vou comprar um negócio. Meu Deus. Olha, eu queria uma serenha, ó. Só que eu queria a rosa. Aqui tem a rosa. Olha essa cara. Ai, que lindo. Caramba, olha onde a gente chegou, atrás do negócio. Que de conto, gente. Ele ganhou aposta. O que é isso? A de cozinha? É dessa pequena, né? Ah, leva. Pronto. Meio aposta. Meio aposta. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Como vocês sabem, a gente apostou, né? Ele apostou em 15 pra 20. Eu apostei em 22 pra cima. E ali vinha quem ganhou. Mentira, gente. Ele ganhou, gente. A gente encontrou o negócio de 15 reais. 15 reais, cara. Mas só que ele comprou ali 25. Porque era melhor. Mas a gente encontrou a de 15. Então ele ganhou aposta. Não foi? Por mim, eu me balançava ali, ó. Só que tá sol, então eu não quero sentar ali. E enfim, gente, agora a gente tá indo pra casa. Quando eu chegar lá, eu vou mostrar pra vocês. Ó, a gente comprou. Que merda, gente. Eu não ganhei aposta, cara. Olha, vem que a gente não apostou nada, né? A gente só apertou a mãe e apostou. Ariba não apostou nada. Em troca. Ainda bem. Esse foi o bom na vida da Unicadeira. Ele me fez sair de casa pra ver quem ganhava aposta. E se eu soubesse, né? Se eu soubesse que eu ia perder aposta, eu nem saía de casa. Mas tudo bem. Fui lá ver minha mãe, só que ela tava trabalhando. Aí eu não quis incomodar. A gente foi na quinta, não foi? Foi na sexta loja. E a gente achou na sexta, na última loja a gente achou. Mas enfim, essa é a vida da brincadeira. Porque eu não cheguei a brincadeira mais pra vocês. Logo dessa lata de 40, porque aquela amarelada parecia a minha. Meu Deus. É verdade, porque era de outra marca. Gente, a gente acabou de chegar em casa. E agora eu vou mostrar pra vocês. Já só tá muito quente. Olha só isso. Só tá muito quente. Já cheguei em casa já. E que quente é fofoa, dormindo, gente? Minha bebê dormindo. Bom, e é a vida. Chegou, mas vou mostrar agora pra vocês tudo. E é isso. Essa cola aqui, já veio com ela. Que mara pra abrir. Que mara não, pô. Eita, meu bichinho, tá aqui no sol. Desculpa, meu raizinho. Vou botar aqui na cama do meu irmão mesmo. Depois, eu imagino. Aqui, tá bom. Bebê, manja água, né? Pra ficar hidratado. E é isso. Pra ficar hidratado. Não queria passar. Calma, me dá aí, gente. Ela vai lá e tá quente. Comprou. É minha e dele, tá? Hã? A gente comprou essa coluna aqui, em outra loja. Porque lá não tinha. A gente comprou quatro dessa aqui. Era dessa mesmo. Era dessa? A gente comprou quatro dessa aqui. Aí. Olha essa. Tabacudo. Aí que a gente comprou. Essas quatro em outra loja. Porque na loja que a gente comprou o produto não tinha. Então a gente comprou lá. E esse aqui veio com dois, né? Vem dois, né? Já dentro da caixa, já vem duas colas. E a gente vai usar essas duas pequenininhas mesmo. Pra depois ir pra grande. E é isso, né? Ó. Tudo que a grande é pequena, mano. Porque a lata é pequena. Não tem nada, mas enfim. Bom, gente. Eu vou finalizando o vídeo aqui. Toda suada. Meu Deus do céu. Nem parece que tomou banho. Mas enfim. Ó. Tô suada pra chuchu. Tu tá suada? Não. Não sei por que. Só eu que sou. Mas enfim, gente. Vou finalizando o vídeo aqui. Tá? Foi o tipo. Que ele ganhava na posta. E ele ganhou. Porque eu pensei que só tinha de 22 pra cima. Mas tinha de 15. Cara da pequena. E ele ganhou, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fui. Até o próximo.